Embrança do nobody era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local Tu tá curtindo o clima, vou passando a goma Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos foder na onda, vai ser gostosinho Senta, 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 senta Que gostosa, faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouve gemer Pede com jeitinho que eu boto no talento Não rebola assim que eu vou acabar abusando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lança no vigilo Esse é o LC de VR, o astro da putaria Se quiser fazer, te boto de quatro, só pra te ouve gemer Pede com jeitinho que eu boto no talento Não rebola assim que eu vou acabar abusando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lança no sigilo Só me chama pra foder depois Embrança do nobody era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local Tu tá curtindo o clima, vou passando a velma Queimando o balão, deixar tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos foder na onda, vai ser gostosinho Senta, 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 senta que gostosa Faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouve gemer Pede com jeitinho que eu boto no talento Não rebola assim que eu vou acabar abusando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lança no sigilo Só me chama pra foder depois Senta, 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 senta Faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouve gemer Pede com jeitinho que eu boto no talento Não rebola assim que eu vou acabar abusando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada esplanado, nosso lança no sigilo Só me chama pra foder depois Tchau, tchau Bye